A partir de agora você fica com o Nossa Saúde aqui na programação da TVAO. Hoje vamos conhecer um pouco da história do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis. O HU completou em maio 43 anos. São mais de quatro décadas atendendo a comunidade. O hospital é referência em média e alta complexidade e também é um lugar de pesquisa e ensino em saúde. Todos os detalhes a partir de agora. Vem com a gente! Hoje nós vamos receber virtualmente aqui no nosso estúdio o Dr. Espírus Cardoso de Mato, superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis, médico otorrino-laringologista. Dr. Espírus, seja muito bem-vindo à Nossa Saúde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Para começar, eu gostaria que o senhor falasse da importância do HU para todo o estado de Santa Catarina. O HU é um hospital vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é um hospital de ensino. Ele é responsável pela formação dos maiores profissionais de saúde. E ele também tem um papel importante relacionado ao atendimento à saúde da população. Nós somos centro de referência em diversas especialidades e prestamos um serviço de tanto atendimento de urgência e emergência como um atendimento de consultas especializadas. Então, nós temos esse papel social de atendimento à saúde da população e também o papel de formação de novos profissionais de saúde. Além disso, eu gostaria de destacar que o Hospital Universitário também é um centro de pesquisas e de ensino. E para as pessoas em casa terem uma ideia, em média, quantos pacientes são atendidos por dia ou por mês no HU? Eu tenho os dados de 2022. Nós tivemos, no ano de 2022, 100 mil atendimentos de consultas ambulatoriais, que são aquelas consultas de agenda marcada com especialistas. Nós tivemos, no ano de 2022, 58 mil e 500 atendimentos de urgência e emergência. Nós tivemos também, nós temos também uma maternidade, né? Na maternidade, nós tivemos, no ano de 2022, 2.099 partos realizados no Hospital Universitário. Temos também cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias programadas, né? São cirurgias que não são de urgência ou emergência. As cirurgias eletivas, nós tivemos 4.592 cirurgias no ano de 2022. Então, são números expressivos que mostram a importância do HU no contexto da saúde pública de Santa Catarina. Comparando o HU com os demais hospitais do Estado, ele está entre os principais, né, doutor Espírito? Sim, certamente. O HU é um hospital de referência na Grande Florianópolis e no Estado de Santa Catarina. 100% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde. Como é que o senhor avalia hoje os recursos, né, para atender essa demanda? Eles são recursos suficientes? Precisaríamos avançar nesse quesito? Enfim, qual a sua avaliação? É claro que nós temos, assim, diversos desafios, né, na gestão do Hospital Universitário. Um dos principais desafios é o desafio da gestão de pessoas. Poucos profissionais, em função da questão de remuneração, poucos profissionais desejam trabalhar ou querem trabalhar no Hospital Universitário em função desse problema de remuneração. E o outro desafio que nós temos é o desafio orçamentário, né, então há alguns anos que não existe a reposição dos valores, dos recursos que o hospital recebe para poder custear as suas atividades. E, então, nesse sentido, a gente tem tentado conseguir recursos junto ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, à Secretaria Estadual de Saúde, para poder continuar desenvolvendo as nossas atividades. E continuar sendo essa referência em todo o estado, né, doutor? Isso. São quantos funcionários hoje que trabalham aí no HU? No HU, entre servidores da universidade, entre servidores da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é vinculada ao Ministério da Educação, e os terceirizados, gira em torno de 2 mil colaboradores. Entre médicos, demais profissionais de saúde, administrativos, né, e terceirizados das diversas áreas. Então, gira em torno de 2 mil colaboradores. E para atender ainda melhor a comunidade, o necessário seriam quantos funcionários a mais hoje no quadro de vocês? Nós temos uma estimativa de que a gente precisa, para o adequado funcionamento do hospital, em torno de mais 200 a 300 profissionais, né, em diversas áreas. Nós temos uma carência muito, uma carência grande de médicos, de algumas especialidades específicas, sobretudo para atuar nas emergências e na unidade de terapia intensiva, e de pessoal de enfermagem e técnico, de enfermagem em geral, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Temos um déficit, na verdade, global, mas sobretudo de médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem. E isso tem impactado de alguma forma, de uma forma significativa no dia a dia do hospital? Como é que o senhor vê isso? Vocês, apesar de tudo, dão conta, de repente sobrecarregando alguns funcionários? Como é que é isso? Sim, nós estamos tendo alguma dificuldade para fechar as escalas dos serviços de urgência e emergência, em função da questão do déficit de pessoal. Mas a gente está sempre tentando contornar a situação, realocando profissionais de atendimento ambulatorial para atendimento de emergência, tentando contratar via concurso público ou processo seletivo. Estamos sempre buscando que o serviço tenha continuidade e que a gente consiga fechar as escalas das urgências, das emergências e das unidades de terapia intensiva. O senhor falou que o HU é um centro de referência em média e alta complexidade. Para quem está em casa nos assistindo, o senhor poderia explicar melhor o que significa isso? Isso. O HU é referência, sobretudo em algumas áreas, por exemplo, a gestação de alto risco. Então, nós temos uma maternidade, nós somos referência em gestação de alto risco. Nós temos uma UTI neonatal, nós temos um serviço também de referência no aparelho gastrointestinal. Então, nós somos referência em endoscopias digestivas altas, endoscopias digestivas baixas. Nós disponibilizamos de transplante hepático no hospital universitário. Nós também somos referência em opematologia, que é o tratamento das doenças do sangue, leucemias, linfomas. E nós somos referência também no atendimento a intoxicações e envenenamentos. Então, o HU tem o CIATOX, que é o Centro de Toxicologia, que é referência estadual no atendimento a envenenamentos e intoxicações exógenos. E o HU atende diversas especialidades. Então, a gente atende pacientes do estado inteiro em diversas áreas da medicina. Então, cardiologia, neurologia, reumatologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia. Então, diversas áreas da medicina o hospital atende. E também o hospital é um centro de formação de novos profissionais. Então, a gente tem a residência médica. Então, ano passado, 49 médicos se formaram na residência médica do hospital universitário. E nós temos também as residências multiprofissionais, que são as residências das outras áreas de saúde, dos outros profissionais de outras áreas não médicas. Por exemplo, nutrição, odontologia, enfermagem. Então, a gente tem uma residência multiprofissional de saúde da família, residência de odontologia na área de bucomaxilofacial. Então, nós temos... E também nós somos um centro de pesquisa, né? Nós temos também um centro de pesquisa que é bem relevante e que é bem atuante. Eu vou querer depois esmiuçar algum desses assuntos que o senhor falou, dessas referências. Agora, falando em pesquisa, né? Como é que o hospital lidou aí com a questão do Covid? Como é que enfrentou essa situação da pandemia? Como é que está a situação hoje? E eu gostaria que o senhor me falasse também, assim, quais foram as principais lições e aprendizados do HU com relação a esse momento que foi a pandemia? Ainda estamos em pandemia, mas numa situação mais tranquila, né? Sim. Na época da pandemia, o HU se tornou referência também no atendimento à Covid. Foram abertos 75 leitos específicos para atendimento de pacientes com Covid. Foi aberta uma UTI especializada no atendimento à Covid. O hospital universitário teve excelentes resultados no tratamento de pacientes internados em UTI. Em 2021, a taxa de mortalidade da UTI de Covid do HU de Florianópolis ficou em torno de 20%, muito abaixo da média nacional. Na média nacional, os pacientes internados em UTI por Covid, 50% faleciam. Já no HU, essa média ficou em 20%. Além disso, o hospital universitário, ele também é atuante e é de referência relacionada a pesquisas em Covid. Nós temos diversas pesquisas em andamento e já concluídas sobre o tema da Covid. Alguma pesquisa relacionada a Covid que o senhor considere mais relevante, que possa dividir com a gente algum resultado de alguma pesquisa, de algum trabalho que esteja sendo desenvolvido dentro do HU? Existem diversas pesquisas sendo realizadas no hospital relacionadas ao tema da Covid. E, dentre as que eu destaco, é uma pesquisa relacionada às sequelas dos pacientes com Covid, que está sendo realizada pelo setor de pneumologia do hospital universitário. E, ainda com relação à Covid, como é que está a situação hoje no HU referente ao tema? Hoje, os casos de Covid, na maioria deles, são casos menos graves. E o quantitativo de casos também reduziu. Então, hoje, nós já fechamos a UTI Covid e o atendimento já está praticamente normalizado. Ainda existem casos de Covid, mas, felizmente, esses casos não são tão graves como foram nos anos 2020 e 2021. Quais as lições que ficam com essa questão da pandemia? Que aprendizados o hospital pode tirar dessa situação que a gente passou durante a Covid-19? O aprendizado é que a gente tem que estar sempre alerta para situações imprevisíveis. A gente tem que estar em situações imprevisíveis e que isso pode acontecer a qualquer tempo. Então, precisamos estar sempre alertas e vigilantes. E eu acho que o hospital universitário mostrou essa capacidade de absorver e de atender os pacientes, apesar das dificuldades e apesar do caráter de imprevisibilidade do quadro de Covid. Doutora, a gente vai fazer uma pequena pausa. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações para você. Não saia daí! Voltamos com a nossa saúde. Seguimos o nosso bate-papo hoje, conversando com o doutor Espírus Cardoso de Mato, superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Espírus, o senhor assumiu recentemente a superintendência do HU e eu queria que o senhor falasse dos seus principais desafios frente à administração do hospital. Nós temos o grande desafio de gerir um hospital que tem em torno de 2 mil colaboradores, que atende milhares de pessoas anualmente, e temos um desafio de gerir tantos colaboradores e também um desafio orçamentário, que é fazer muito com recursos limitados, recursos financeiros limitados. Então, acho que nesse contexto, esses são os nossos principais desafios. Desafio de gestão de pessoas, de conseguir fixar profissionais, de conseguir um trabalho em harmonia entre os profissionais e também conseguir gerir um atendimento tão complexo com uma quantidade limitada de recursos. Então, essas são as suas prioridades aí. Fazer uma melhor gestão do hospital para levar até a comunidade um melhor atendimento. Isso, a gente sempre busca o melhor atendimento à população, um atendimento humanizado, um atendimento de qualidade, prestar um serviço, um atendimento de saúde qualificado para a população e também propiciar aos novos profissionais de saúde uma formação adequada e também propiciar um ambiente adequado para pesquisa e inovação. Esse é o nosso principal desafio. São muitos os desafios, a gente torce aqui pelo senhor. Essas pessoas que são atendidas, elas vêm de todo o estado? Sim, elas vêm de todo o estado, principalmente da Grande Florianópolis, mas nós atendemos todas as cidades de Santa Catarina. Qualquer pessoa pode chegar na emergência. Agora, quando se refere à questão de média e alta complexidade, são pacientes encaminhados? Como é que é isso? Então, o nosso atendimento ambulatorial e de cirurgias eletivas, ele é um atendimento regulado pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde é que faz o gerenciamento dos nossos atendimentos. Então, é a Secretaria Estadual de Saúde que faz a agenda dos profissionais, que agenda as consultas. Então, é assim que funciona. Então, o paciente vai no centro de saúde da sua cidade, e a partir do momento que o médico de família, o médico do seu posto de saúde, ele encaminha, e aí a Secretaria de Saúde, do Estado de Saúde, é que faz o agendamento no HU. E, claro, nós temos também o atendimento de urgência e emergência, que é um atendimento porta aberta. Então, os pacientes, eles se dirigem diretamente ao hospital. Nós temos emergência em pediatria, nós temos emergência adulto, tanto em clínica médica como em cirurgia, e temos a maternidade. Muito bem. Com relação ao transplante, o hospital também faz esse tipo de serviço. Transplante exatamente de que órgãos? O HU, ele é referência, ele faz transplante de fígado, transplante hepático. Nós somos o centro de referência em transplante hepático, e também no oftalmo, é transplante de córnea. A nossa equipe, ela conversou com o fotógrafo Mafalda, que fez um transplante de fígado há cerca de nove anos, lá no hospital universitário. Hoje, ele, inclusive, dá palestras, né, mostrando aí a importância da doação de órgãos. Ele conversou com a nossa equipe, falou sobre esse trabalho dele. E ele também sempre faz muita referência ao HU, onde ele disse que teve um atendimento de excelência. Vamos ver a reportagem? Ele já cobriu a Guerra das Malvinas, esteve em quatro Copas do Mundo, trabalhou no Japão e conhece praticamente todos os estados brasileiros. Mas nada foi tão difícil como ouvir de um médico em 2013 que estava com câncer e precisava de um transplante de fígado. A notícia foi dada em São Paulo, mas o médico sugeriu que o procedimento fosse realizado no Hospital Universitário em Florianópolis, onde o fotógrafo Antônio Carlos de Oliveira Mafalda morava há alguns anos. E assim aconteceu. Nove meses depois do diagnóstico, Mafalda recebeu um novo fígado no HU. Quando eu fui recebido no HU, eu fui muito bem recebido. E eu me tornei, essa família que se formou aqui, esse grupo de pessoas que se formou, foi muito grande, foi muito importante para que eu me recuperasse, entendeu? E isso não era só eu. É toda pessoa. Porque eu estou aqui há nove anos dentro do hospital. O que eu mais admiro é que a enfermeira, a moça que trabalha para juntar, a popa, é o médico, é um grupo de pessoas que te abraçam, entende? Eu tive uma rejeição, eu fui, uma rejeição violenta, me levaram para a sala de operação, me operaram, me cortaram, reabriram, E foi uma união, teve gente que veio espontaneamente fazer o serviço de enfermeiro, porque era meu amigo. Então essa amizade, esse carinho, esse amor que tem aqui dentro é muito grande. Isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser contado. E é o que ele tem feito desde então. Mafalda se tornou um incentivador da doação de órgãos em todo o país. Em suas palestras e entrevistas, também gosta de destacar o serviço de excelência que recebeu e ainda recebe no HU. E eu tenho falado isso em tudo que é televisão, fiz campanha sobre doação de órgãos, uma campanha nacional de doação de órgãos. Estou fazendo, continuo fazendo o meu trabalho, entende? Eu não tenho recurso, o recurso é meu, entende? Eu busco informações aqui dentro do hospital, o apoio que eu tenho dos médicos, do pessoal da imprensa, que é muito importante. Eu acho que tem que fazer com que o hospital seja mais, ele é mais, ter dado um nível maior de valorização. E esse é o objetivo meu. O serviço de transplante hepático do hospital universitário está em funcionamento desde 2011. Nós temos essa associação de médicos que conseguem se transformar em meus ídolos, porque são meus ídolos, porque os caras fazem transplante. Eu fico assim, pô, o cara fez um transplante. Eu tenho um fígado de outra pessoa, entende? E eu gosto de mostrar a minha cicatriz, porque a minha cicatriz significa vida. A gente viu aí, então, a reportagem do fotógrafo Mafalda, muito legal a história dele. Hoje, aí, divide essa experiência com tanta gente, incentiva as pessoas a doarem o órgão, o que é muito importante. E, doutor, quantos transplantes de fígado foram feitos no ano passado pelo HU? O HU, ele é referência no atendimento do aparelho gastrointestinal, no atendimento aos pacientes que necessitam de transplante hepático. É um transplante que não é muito comum. O ano passado, nós tivemos 28 casos de transplantes hepático, mas o transplante, ele é essencial para a qualidade de vida, para a sobrevida desses pacientes que têm suficiência hepática. Também, o hospital é referência no estado, no implante coclear. O que seria isso? Isso. O implante coclear é também conhecido como ouvido biônico. O implante coclear, ele é utilizado na reabilitação da audição. Quando o aparelho convencional, ele não é suficiente para reabilitar a audição, muitas vezes, nós indicamos, é indicada a cirurgia de implante coclear para fazer a transmissão do som diretamente em estímulo elétrico para o cérebro. O implante coclear, ele é muito importante para o desenvolvimento e aquisição da linguagem em crianças e para a reabilitação auditiva no adulto. Tem uma média de atendimentos feitos no ano passado, só para a gente ter uma noção? Implantes coclear são realizados em média de dois implantes coclear por mês. Então, nós temos aproximadamente 24 a 26 implantes cocleares por ano no HU. É reforçando tudo feito pelo Sistema Único de Saúde, né, doutor? Isso, sim. O atendimento ao HU é 100% SUS. A maternidade do Hospital Universitário é reconhecida nacionalmente como Centro de Excelência em Assistência Obstétrica. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que é feito lá. O HU é referência em parto humanizado, tá? E somos referência também em gestação de alto risco, tá? No HU, na maternidade do HU, em 2022, foram realizados 2.099 partos, uma média de quase 200 partos por mês. Nós temos, então, uma maternidade, um serviço de emergência ginecológica e obstétrica lá no hospital. E nós temos profissionais extremamente qualificados e um atendimento de excelência. Agora, a mulher que estiver grávida, estiver pronta para ter o seu parto, enfim, ela não pode se encaminhar diretamente ao hospital, né, doutor? Tem que ser feito via encaminhamento. Eu acho que é bom a gente reforçar isso, não é? Isso. No momento, o atendimento na maternidade, ele é referenciado. Então, nós priorizamos o atendimento das pacientes que consultam ambulatorialmente no HU. Como nós temos uma capacidade física e de profissionais limitada ao atendimento, não temos condições de abrir para toda a população em função do número limitado de leitos e de equipe médica e de enfermagem. Então, o atendimento é realizado de forma referenciada. Então, priorizando os pacientes que fazem, as pacientes que consultam ambulatorialmente no HU, que são do Ambulatório de Gestação de Alto Risco, e pacientes que são encaminhadas pela rede, pela regulação da Secretaria Estadual de Saúde. No HU, como nós somos referentes de gestação em alto risco, também porque nós temos também uma UTI neonatal. Então, sempre que é necessário, aí ocorre a internação do bebê na UTI. O hospital universitário, ele atende pacientes oncológicos? Sim. O hospital universitário, ele é referência no atendimento à on-pematologia, que são doenças do sangue, então, leucemias, linfomas, e atende outros tipos de câncer também, né? Então, tem o atendimento à cirurgia de cabeça e pescoço, com câncer de garganta, laringe, tem atendimento de câncer também em outras especialidades, no aparelho gastrointestinal, câncer de outras especialidades, câncer de pulmão, diversas especialidades que atendem câncer também no HU. Muito bem. O senhor falou no primeiro bloco sobre o Ciatóx, né? Então, só para que as pessoas em casa entendam, como é que é feito esse trabalho aí no hospital universitário? O Ciatóx, ele tem um plantão de 24 horas, plantão por telefone, onde os pacientes que são, em casos de envenenamento, ou de picadas de insetos, picadas de cobras, né? Então, tudo isso, eles são, os pacientes, eles são orientados por telefone de como eles devem agir. E também nós temos o atendimento presencial na emergência, então, quando alguém sofre algum acidente e é encaminhado para emergência, então, tem o atendimento dos profissionais. Então, existem médicos 24 horas por dia que prestam esse atendimento, ou por telefone, ou presencial em pacientes que são atendidos na emergência. Doutor, o hospital universitário, ele é um campo de formação de profissionais em saúde. Em média, são quantos profissionais formados por ano no hospital? Como é que é essa logística dentro do HU? O HU, ele é campo de estágio para diversos alunos de graduação, de diversos cursos na área da saúde. Então, medicina, odontologia, enfermagem. Em torno de 800 alunos passam por ano no HU fazendo estágio, ou internato, ou estágio nas suas respectivas áreas. O HU também, ele é um centro de formação de residentes, de residência, tanto residência médica. No HU se formaram, no ano passado, 49 médicos em diversas especialidades. E também temos residência multiprofissional. Então, residência multiprofissional são residentes em áreas não médicas. Então, enfermagem, odontologia, nutrição. Então, nós temos a residência também multiprofissional de saúde da família. Temos também a residência de odontologia na área de bucomaxilofacial. E também somos um centro importante de pesquisa clínica. Então, eu destaco a área de pesquisa da pneumologia, que nós temos em diversas áreas, tanto no campo da asma, ou da doença pulmonarodestrutiva crônica, dos pacientes com sequelas de COVID. Mas temos pesquisas em diversas áreas. E o que significa para esses estudantes, né, que estão lá na Universidade Federal de Santa Catarina e podem usar o hospital para a sua graduação, para o seu reforço, para os seus estudos? Qual a importância disso para eles? É fundamental, né? É fundamental ter essa experiência, sair da teoria e partir para a prática e para o atendimento do dia a dia, atendimento direto ao paciente, sempre com supervisão dos docentes, dos professores, né? Então, o HU, ele é um centro que, ele mistura alunos, os servidores, né, médicos, enfermeiros e os professores. Então, é um centro de excelência e um centro de referência na formação dos novos profissionais. Muito bem. Doutor Espírus, o nosso tempo está encerrando. Eu gostaria que o senhor deixasse aí para os nossos telespectadores uma mensagem, enfim, que deixasse aí suas considerações finais. O senhor que recentemente, né, assumiu aí o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o espaço para explicar sobre o Hospital Universitário, para mostrar da importância do Hospital Universitário para a comunidade catarinense. E gostaria também de ressaltar também que nós temos inúmeros desafios, tanto de desafios de recursos humanos como de orçamentários, e que todos entendam a importância do HU para a população catarinense. É, mas que mesmo diante de todos esses desafios, é um hospital que está aí fazendo o seu trabalho bem feito, que está atendendo a comunidade, sendo referência no Estado aí em tantas frentes, não é mesmo, doutor? Ou seja, um hospital que é fundamental para a Santa Catarina. Sim, e nós temos o desafio de fazer um atendimento de saúde de qualidade e, ao mesmo tempo, proporcionar aos alunos um centro de formação adequado para o aprendizado. Para que possam ir para o mercado bem preparados, não é mesmo? Exatamente, isso. Que é fundamental, né? Doutor Espírus, a gente agradece muito a sua participação aqui no Nossa Saúde. Desejamos ao senhor uma excelente administração, né? Que o senhor possa aí ter sucesso no seu trabalho, na sua gestão e nos seus desafios. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Vamos, então, encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá.